O que é a presença africana? Quando lemos e ouvimos sobre os africanos, temos a impressão de que a África é um local onde uma cultura única se desenvolve com determinadas características. Alguns até pensam que a África é um país, na verdade a África é um continente, com vários povos e nações e abriga inúmeras culturas das quais muitos elementos ajudaram a construir o Brasil. Então, além dos indígenas, dos portugueses, que vieram aí os africanos, que vieram a somar a questão da cultura, culinária, tradições, crenças. Como cita aí, no passado, aqui vai resumindo, tá gente? Mas vou acompanhar aí, estou na 243. No passado, os grupos que viviam no continente africano se organizavam de maneiras diferentes. Alguns eram nômades e viviam aí de caça, enquanto outros construíam grandes reinos e impérios. Os nômades são os povos ou indivíduos que não possuem habitação fixa e mudam de lugar constantemente. Ou seja, vamos dizer, quando eles estão em um local que o clima está muito quente, ali eles vão para um outro local, ou muito frio. Teve um período lá que foi um período conhecido como glacial, que era muito frio, chegava ali com gelo. Então, eles mudavam, eles eram chamados de nômades, por estarem sempre migrando de um lugar para o outro. Então, aqui depois vocês fazem essa pesquisa, que vai estar aí falando nessa parte, onde fala aí se você conhece algum reino africano, como aí o reino do Congo, o império de Gano, o império de Mali ou o império Sogai. Certo? Depois vocês podem estar fazendo aí a pesquisa. E a imigração forçada dos africanos, olha aí. Como já foi falado, os africanos foram muito importantes para a Constituição no Brasil. Vocês sabem de que forma os africanos vieram para o Brasil? E aí, vocês acham que eles vieram assim, de livre e espontânea vontade, né? Então, olha só, a presença dos africanos nos territórios brasileiros está relacionada ao processo de escravização desses povos. Por isso, é preciso lembrar que a vinda deles foi forçada, ou seja, não foi de livre e espontânea vontade. E o trabalho deles, vou estar aí falando na questão do trabalho escravo, né? A diferença aí na página 246, do trabalho escravo para o trabalho livre, né? Que é uma diferença enorme. Ou seja, no trabalho escravo não existe liberdade de ir e vir. Eu não tenho uma hora para entrar e uma hora para sair ali. Eu não posso entrar e sair, né? Eles tinham ali um trabalho contínuo por um longo tempo, né? O escravizado é obrigado a realizar o trabalho determinado pelo proprietário. Por vezes, ele recebe apenas algum alimento em um lugar para dormir, ele não tem um salário fixo, né? E mesmo que esteja descontente com o trabalho, o escravizado não pode deixá-lo, pois ele não é livre. E no Brasil, colônia, ou seja, ainda não era o Brasil, né? O escravizado era visto como uma mercadoria e podia ser vendido, sendo frequentemente separado de sua família. Olha que injustiça, né? Aí era o trabalho escravo. E no trabalho livre, totalmente diferente. Existe liberdade de ir e vir, né? O trabalho livre recebe uma remuneração pelo seu serviço. E caso o trabalhador esteja descontente, ele tenha liberdade para deixar o trabalho. E também o trabalho livre pode decidir seu destino, né? Então, as pessoas que eram submetidas ali à escravidão, vocês acham que elas viviam contentes? Não, né? Viviam ali amedrontadas, eram chicoteadas, como retratamos anteriormente sobre os escravos. Diferentemente do trabalhador, nos dias atuais, né? Livre, ele trabalha ali, como foi citado aqui, né? Ele pode deixar o trabalho quando ele quiser, né? Não aceitar mais, quer mudar de trabalho, quer mudar de profissão. Mas o escravo não tinha essa opção. Tinha que trabalhar ali frequentemente. Independente se estivesse cansado, independente se estivesse doente. Tinha que trabalhar o tempo inteiro, tá? E não tinha remuneração, ou seja, ele não ganhava para isso. Só ganhava ali a alimentação e ainda era diferenciado de seus patrões. Não era a mesma coisa que estava lá na mesa dos patrões, que os escravos recebiam. Eles recebiam, né? Ali outra comida qualquer, diferentemente dos patrões. Aí, africanos no Brasil. Depois vocês vão estar fazendo aí essa releitura, tá, gente? Aqui está fazendo um resumo diante aí dos africanos, certo? Africanos aí no Brasil. Aí já na página 248. O trabalho de escravizados foi utilizado em diversas atividades no Brasil, colônia. Quando ainda não era o Brasil, era a colônia. Nas plantações de cana-de-açúcar. Então, lembra que a tia falou anteriormente que os portugueses, né? Eles levaram aí grande riqueza para seu país, diante do cultivo da cana. E precisou aí do trabalho escravo. Foi aí que eles entraram, né? Eles trabalhavam ali constantemente para dar lucratividade para os portugueses. E em todas as regiões do país houve a presença de africanos. Desse modo, a formação do Brasil está totalmente ligada aos africanos trazidos para cá. Em algumas regiões do sul do país, é comum ouvirmos que a presença de africanos foi quase insignificante. Isso é, um equívoco. O mapa seguinte indica as principais rotas por onde chegavam os navios que traziam os africanos. Olha aqui. Entenda? De Congo, de Angola, de Moçambique. Que chegava aí a destino do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Eles vinham de seus respectivos lugares aí para o Brasil, que ainda era determinado como colônia. Certo? E sofriam. Por mais que eles quisessem aí ser livres, eles não tinham. Foi uma longa conquista, né? Então, olha só. A Tia quer que vocês façam aí a leitura desse poema. Para que vocês estejam respondendo aí a página 250. E aqui também o modo de vida dos africanos, como a Tia também citou aí, né? Fez um breve resumo. Aqui para vocês responderem também a 253. Certo? E aqui vocês vão estar marcando aí na 254. Tá bom? E é isso, meus amores. A nossa aula de hoje fica por aqui. Tá? Até breve. Um beijo. Tchau, tchau.